Fazia tempo que eu não trazia meu GPD Win aqui para o canal e hoje eu resolvi ressuscitar o meu aparelho para jogar Batboy. E aí pessoal, beleza? Aqui é o Lukita, seja bem-vindo ao Pocket Hype. Hoje eu estou aqui com o GPD Win 1 para jogar Batboy. Eu recebi a chave desse jogo indie e eu estou curtindo muito, afinal ele tem uma pegada de Mega Man e outros jogos mais antigos que me chamam muito a atenção. Esse jogo está totalmente em português e a gente vai conferir juntos. Antes disso, já deixa aquele joinha para fortalecer, se inscreva se você é novo por aqui e aciona o sininho para não perder nenhum vídeo. Como eu disse para vocês, esse jogo tem uma pegada de Mega Man, Castlevania e outros jogos do gênero. Ele não é um Metroidvania, ele é um jogo mais linear e eu senti uma semelhança grande com o The Messenger. Conta com algumas piadinhas, por isso me lembrou bastante o jogo. E a gente vai conferir ele junto. A história é desse menino aqui que é o Batboy. Ele tem alguns amigos que gostam de esportes e à noite eles saem para lutar contra o mal. O que acontece é que o inimigo acaba sequestrando seus amigos, fazendo lavagem cerebral e o Batboy precisa salvá-los. Cada um de seus amigos gosta de um esporte diferente, inclusive o Batboy, que nesse caso é fã de beisebol. E por isso a gente precisa utilizar o bastão para poder atravessar as fases. Esse aqui é o corvo do inimigo. Ele havia feito uma lavagem cerebral no pássaro e aqui, depois de uma pancada na cabeça, ele acaba se tornando nosso amigo e vai nos acompanhar aqui nessa jornada. O Batboy saiu para várias plataformas. Steam, PS4, PS5, Xbox One, Nintendo Switch e também Xbox Series S e X. Aqui eu estou jogando a versão de PC, me enviaram a chave e como eu disse para vocês, eu estou curtindo bastante. Comecei jogando ele no Steam Deck, mas falei, preciso ressuscitar o meu GPD Win e vamos jogar o jogo aqui. Como eu falei para vocês, o jogo lembra bastante a pegada de Mega Man e conforme a gente vai atravessando as fases, vocês vão vendo a semelhança. É um jogo em 8 bits, mas com uma direção artística linda. O Corvinho serve aqui para nos guiar, ele vai dizer o que a gente precisa fazer. O desafio desse jogo é bem alto, nas primeiras fases até que é tranquilo, mas depois vai ficando bem difícil. Como eu falei para vocês, me lembrou bastante The Messenger por conta do humor. Os inimigos aqui são esses porquinhos, mas varia bastante, tá? Vamos lá, vamos acertar aqui. Toda vez que a gente bate aqui, salva o jogo. Vambora. Agora, se você gosta de jogo de plataforma, se você gosta de Mega Man, jogos indie, você precisa jogar esse jogo, porque com certeza você vai curtir. Agora, vamos seguir aqui. Como eu falei para vocês, eu comecei a jogar ele no Steam Deck e eu estou bem mais longe, né? Aqui eu estou no início, comecei aqui para gravar com vocês, mas já joguei aqui em outro perfil. Eu estou um pouco mais longe aqui também, mas no Steam Deck eu cheguei bem mais longe, já passei alguns mundos aqui. Já enfrentei alguns dos meus amigos. Como eu disse para vocês no início do vídeo, né? O vilão, ele fez uma lavagem cerebral dos meus amigos. Cada um gosta de um esporte diferente. E aí eles acabam se tornando chefões. Então, cada fase que a gente enfrenta aqui, é um desses amigos aqui do Bat Boy. Ele tem uma pegada meio tokusatsu, heróis japoneses, anime. No jogo em si, a gente acaba não vendo, né? Porque é um jogo em 8 bits. Mas, quando tem as historinhas, a gente vê essa pegada mais Japão, mais anime. E tem uma mecânica muito boa. Tem alguns pequenos puzzles, né? Para a gente estar fazendo o decorrer do jogo. Ai, morri. Como eu falei para vocês, o jogo tem um desafio bem legal. Perdi a primeira vida, mas agora eu não vou morrer, não. Eu já passei daqui tranquilamente, eu sei como que eu faço para passar. É que eu dei mole mesmo, tentando acertar os porquinhos ali que atiram a bolinha dupla. Eu vou pegar aquele diamante ali, ó. Foi nessa parte aqui que eu morri. Vambora que agora eu tenho que passar. Ó, não adianta eu querer rebater as bolinhas aqui, ó. Tem que vir direto, tá vendo? Passei sem tomar nenhum dano dessa vez. Olha o vilão aí, o Azaros. Então você finalmente chegou. Eu reconheço você. É um dos capangas do Lorde Vícios, né? O Lorde Vícios é o vilão principal e esse aqui é um dos capangas. Aqui a gente enfrenta o Azaros primeiro e depois a gente começa a enfrentar os inimigos, os amigos do Batboy. Morrer. Vamos ver se agora eu passo. Ele não é um chefão, é difícil, tá? Eu tenho que ficar esperto. Ah, vou precisar de ataques dele. E pessoal, conforme a gente vai passando, tá? Os golpes vão mudando. A gente vai pegando outras habilidades. Passei. Matei. Falei pra vocês que ele era de boa. Assim como o meu mestre previu, você tem o que é preciso. Do que você está falando? Onde estão meus amigos? Tudo tem seu tempo. Até a próxima. E ele sumiu. O que ele quis dizer com aquilo? Alguma ideia de onde começar a procurar meus amigos? Lorde Vícios falou algo sobre enviar um grandão de kimono. No pico congelado. Está falando do Shinagai? Vamos salvá-lo então. Ah, e outra coisa. Durante a luta me lembrei de algo. Outra memória? Pois bem, a técnica que Azaros usou de arremesso de bastão, o que tem? Se chama backspin. Posso ensinar você a fazer o seu próprio. Mesmo? Isso seria fantástico. Vamos achar um lugar melhor para você praticar. Então agora eu ganhei uma técnica nova. Eu vou segurar aqui. Olha lá. Isso me ajuda a pular em locais mais altos. Eu posso pular aqui também e soltar. Olha lá. Como eu falei, a dinâmica, a jogabilidade desse jogo é muito legal. E por isso, eu resolvi ressuscitar aqui o meu GPD Win 1. Esse que foi o primeiro PC portátil aqui do canal. Foi um sonho de consumo, né? Para muita gente durante muito tempo. E hoje a gente tem uma gama muito grande de PCs portáteis. Mas esse bichinho aqui ainda dá conta do recado de muita coisa, viu? É óbvio que ele não é o Steam Deck da vida. Mas eu pretendo trazer mais vídeos testando outros jogos, rodando outros jogos aqui. Quem não viu o vídeo de unboxing, review de primeiras impressões desse camarada, dá uma conferida. Eu tenho certeza que vocês vão curtir. Esse meu aqui já é velhinho. Tem alguns probleminhas, mas ainda, como eu disse para vocês, dá conta do recado. Ó, então eu posso ir para a segunda, terceira fase, ó. Vamos lá para o pico congelado. Cada fase tem uma dinâmica diferente, os inimigos mudam e eu curti bastante. Não é aquela coisa repetitiva, tá? Mais uma vez, se você é fã de jogo de plataforma, se gosta da dinâmica 8-bits, se jogou The Messenger, você precisa jogar esse jogo aqui. Vambora! Esse porquinho que desaparece aqui, às vezes é complicado de conseguir matar ele. Olha para vocês verem, agora a fase vai subindo, né? Ao melhor estilo Mario. Essa fase eu confesso que eu demorei um pouquinho para passar. Mas agora eu acho que eu peguei as manhas já. Tem uma fita aqui, ó. Morri. Vou tentar mais uma vez aqui. Sai, porquinho. Ah, morri. Só tem mais um tequinho de vida. Passei, pô. Pessoal, esse então é o Bat Boy. Um ótimo jogo indie. Aconselho você que gosta de jogo de plataforma. Jogo indie na pegada 8-16-bits. Jogou The Messenger. Gosta de Mega Man. Dá uma chance para esse jogo que eu tenho certeza que você vai curtir. Espero que você tenha gostado. Se quiser ver mais vídeos do GPD Win 1, deixa aqui nos comentários para mim, beleza? Eu sou o Luquita e esse é o Pocket Hype. A gente se vê em uma próxima. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?